Música Final de semana com muita atividade bacana para todas as idades, para todos os públicos e nós aqui da TV Passaponte, mais uma vez vamos dar aquela agenda cultural que é para você não ter motivo para argumentar não tem o que fazer, tem sempre alguma coisa que fazer em São Gonçalo a banda Prole Preta se apresenta no sábado às 17 horas na Praça Luiz Palmeir, mais conhecida como a Praça do Rodo entrada evidentemente gratuita na praça para todo mundo, participação especial do ator e rapper André Ramiro, que fez Tropa de Elite e que é um tremendo compositor, vai estar lá se apresentando junto com a banda Prole Preta 17 horas, Praça Luiz Palmeir, Rodo de São Gonçalo Em Niterói, em Niterói não, em Maricá a nossa dica vai para um grande passeio de bicicletas que vai acontecer de Ponta Negra até o centro de Maricá acompanhando a processão de Nossa Senhora do Amparo com uma série de atividades musicais 9 horas da manhã, em Ponta Negra, destino centro de Maricá na Igreja Matriz parte das programações aí da Padroeira de Maricá em Itaboraí, a nossa dica vai para a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no centro histórico da cidade que tem uma programação de exposições de primeira linha inclusive aberta no sábado das 18h às 22h e lembrando que todo o circuito de Itaboraí esse final de semana está com uma programação muito bacana de música ao vivo o centro histórico todo vai estar funcionando é mês do folclore, é mês das tradições populares então tem muita coisa bacana acontecendo na região Em Niterói, duas dicas fundamentais o espetáculo O Mágico de Oz no Teatro Popular Oscar Niemeyer sábado e domingo, 16h é um espetáculo bonito, emocionante de uma história clássica do Teatro Mundial e vale a pena conferir fora isso tem a convenção das tatuagens entendeu? a galera que gosta de tatuagem tem aí o sábado e domingo inteiros para conhecer todos os novos trabalhos as novas técnicas para tatuagem no Espaço Cantareira em São Domingos a entrada são 10 reais e um quilo de alimento não perecível que vai ser destinado para uma instituição beneficente mas vai estar assim o negócio é bonito mesmo quem gosta de tatuagem vai lá conferir porque está bacana é uma programação que a gente recomenda também e vamos agora para a nossa sugestão de leitura como já é uma tradição aqui na TV Passaponte e no Passaponte Notícias em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira nós sempre comentamos aqui a leitura independentemente do prazer que ela possa nos trazer ela é algo que vai ampliando a nossa compreensão de mundo o nosso vocabulário e aí na hora daquela entrevista para o emprego na hora de fazer aquela redação na hora de conversar com uma pessoa você acaba tendo um desempenho melhor porque você lê então é importante que lê a gente dá essas dicas de livros aqui mas você tem sempre um livro em casa você pode se associar numa biblioteca pegar o livro emprestado pode comprar um livrinho na imprensa oficial no projeto do livro de dois reais e aí você, no Mais Leitura, que vende os livros a dois reais então a possibilidade de ter acesso a livro está democratizada é só procurar o livro de hoje é o rarefeito do William Soares dos Santos que é um professor, tradutor, professor de italiano é um cara fantástico tem a apresentação do Antônio Carlos Sequim que é membro da Academia Brasileira de Letras e também grande escritor e fica aqui essa dica rarefeito mas não esqueça independente dessa dica e sugestão procura aí um livro em casa começa a colocar os livros na estante da sua sala eu sei que a estante está cheia de porta-retrato planta, jarra, televisão mas arranja um lugarzinho aí na estante para colocar os livros porque a estante é lugar de livros e é lugar para se colocar o livro em destaque essa é a nossa campanha aí para o segundo semestre de 2015 vamos levar os livros de volta para as estantes da sala nós vamos ficando por aqui desejando sempre muita paz muita harmonia nós sabemos que os dias são dias aí meio confusos tem violência tem atritos mas tudo começa a ficar melhor quando nós ficamos melhores quando nós passamos a nos relacionarmos uns com os outros com afeto, carinho, atenção, delicadeza, gentileza muita educação bom dia, boa tarde, boa noite dá licença, por favor muita paz, muita arte, muita cultura porque isso tudo faz a vida melhor um abraço o que é 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 o que